Bom dia galera, estamos chegando no Animal Kingdom. Vamos ver se a gente consegue ir no Avatar. Já está mega lotado. Olha aqui atrás. Estamos no Disney Animal Kingdom. E aqui galera tem uma área nova pra gente, pelo menos, que é a do Avatar. Então nós estamos indo agora para Pandora, porque tem um brinquedo novo aqui, a fira é cheia. Dá pra ver que todo mundo está indo para o mesmo lugar. Chegamos em Pandora galera. Vejo uma pequena andada. Chegamos aqui em Pandora. Nós vamos entrar no brinquedo, o melhor brinquedo da Disney hoje, que é o que a crítica e o público estão falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é só pra gente achar que tá chegando Como é que é? Onde a gente tá entrando? Na parte dos humanos Antes dos navios destruírem tudo e matarem em costas humanos e não mandar o resto que sobreviveu de volta Então aqui, o Pedro tá dando as explicações Só que aqui tá bem escuro Olha o laboratório, Bianca Vem, Bianca Olha aqui Isso aqui é o laboratório que eles fazem as experiências Esse aqui Como é que eles se fizeram? Ah, é Quem tá aqui? Olha a cabelo aqui, ó Meu céu Eu acho que esse aí é do Ah, é Isso aí tem no filme mesmo Olha aqui, ó Na verdade, isso aí é tinta Isso aí é tinta magnética Olha o bichinho, cara E mãe, isso aí é tinta magnética Olha que legal, Pedro É tinta magnética, sim Gente, anda aí, vai Olha isso Olha 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 aqui, Pedro Olha o resto do laboratório Olha E aí, estamos finalmente chegando aqui no brinquedo do Avatar O famoso Olha o Pedro Depois de uma hora e pouco de fila Lá tava mais de duas horas Mas acho que vai ser menos Olha ali, ó Já tá ali a entrada E aí, Pedro? Tô ansioso? Tchau Eu também, tava doida pra ver esse brinquedo Vamos ver se vai ser tudo de bom mesmo Ah, é Deve ser uns dois segundos, mas Não, acho que deve ser uns dois minutos É, tá uma hora e tanto na fila Tem que ser dois minutos, né? Mas vamos lá com receita Olha aqui, já estamos entrando quase no brinquedo Ah Finalmente A gente acabou de sair do Avatar Como é que foi, Liane? Foi muito legal Foi muito maravilhoso E aí, Pedro? Cara, é perfeito É o melhor de todos os pais É muito bom Muito, 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 muito Vale a pena É o melhor de todos os pais E aí, Tio Vitor, o que você achou? Muito perfeito Dá pra sentir o rumão do bicho Ele sente ele respirando Vem o vento Vem água Vem água Cheiro Cheiro Muito bom E a sela gigantesca Vocês vão se concentrar Vou descrever Muito, muito bom Não percam Foi demais, não foi? Foi demais Você voou? Me conta aqui Você voou? Voou Foi assim? Nossa, foi demais Aqui, tá todo mundo aqui, ó Foi demais, foi demais É Viu como aquele povo que tava saindo lá Não tinha feito o brinquedo? É Porque a gente saiu tudo com cara de feliz Nossa senhora, bom demais Né, Flávio? Muito bom Muito bom Fantástico O melhor brinquedo que tem nos pais Foi É esse Sem dúvida Cabuloso Na hora que acaba Você fica querendo mais Mais Galera, aí você sai de um brinquedo Que é fantástico E entra numa loja Com coisas do Avatar Aí você fica doido Você fica doido pra fazer um boneco Pra comprar uma caminheta Você quer fazer tudo Mas é tudo caro Porque, cara É fantástico o brinquedo Muito bom E aí você fica querendo levar um monte de coisa aqui de Pandora Olha a loja do Avatar Olha, tem as pedrinhas do Avatar Olha o céu Da loja o céu Maravilhoso Mãe, deixa eu fazer Gente, 80 reais Pelo amor de Deus Não, é muito caro Não, é muito caro É muito caro Olha aqui o outro Olha o outro doidinho Fumando Tem uma mochila Ah Da parte de trás do Avatar E tem um rabinho Quantos dólares? Eu não sei Nem olhou Eu quero O que é Rossina? Eu quero Eu quero Eu sinto muito Eu sou que isso Amor, bebe Amor, bebe Humor Amor 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Chegamos em E aí 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 A roupa das pessoas brilha no escuro, olha quem está de branco, olha o chão, a floresta toda, olha o pé da minha mãe, na meia, passou, na luz ali. Olha o cachorro, olha o cachorro e a floresta da matéria, olha o cachorro e a floresta da matéria. Os nadis são os gandões azuis, aí os avatares são a mistura dos humanos com os nadis. Porque tem partes do cérebro dos humanos. Nós estamos no Rio de Pandora. Olha! Que lindo o bumbum! Olha! Olha bem! Olha aqueles bichinhos no teto! Olha ali! Olha! Olha o monstro ali, ó! Olha ali o bicho no teto! Girando ali, ó! Olha ali aquele girando ali, ó! É! Legal, né? E retornando pela dela! Olha! Olha! Aqui está de boa a imagem lá! É! A melhor imagem! Olha lá! Os bichinhos lá em cima! Hum! Que lindo! Olha! Olha! Esses negócios de peixe, não é, né? Não é! Olha! Ele vai ter... Olha! Olha esse peixe aqui, ó! Olha ali! Olha pra lá, gente! Olha! Olha ali, gente! Olha aqui, Bianca! Olha aqui, Bianca! Olha! Olha aqui, Bianca! Olha! Olha o bichinho na frente! Olha! Olha o bichinho lá em cima! Olha ela! Olha o bichinho lá em cima! É! Olha o bichinho lá em cima! Andale! Perença! Maela! 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 E a gente está aqui de novo dentro do Avatar! Olha! Olha a fila lá atrás! Falta uma hora pra fechar o parque e a gente voltou pra ir no brinquedo que é perfeito! E a gente quis ir de novo! Então a gente vai enfrentar a fila de novo, né, Pedro? Maela! 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 Maela!